Opa rapaziada, eu sou o Strobo e eu tô passando aqui no comecinho do vídeo só pra explicar que esse vídeo é um pouco diferente, não vai ser tutorial nem nada do tipo. Vai ser um vídeo jogando com um eletrão e sozinho também, algumas partidas sanqueadas, tá? Só pra vocês se situarem, a qualidade vai estar um pouquinho abaixo do padrão aqui do canal, geralmente eu trago com uma qualidade muito boa, né? Mas é porque eu peguei direto do VOD, o replay da live, então por isso que a qualidade vai estar um pouquinho abaixo. Mas eu espero que vocês gostem, se quiserem mais vídeos assim, é só pedir aí nos comentários, também ir lá no Discord do canal, fechou? O que que é isso? O que que é isso? Não, 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 isso aqui não existe. Aqui rapaziada, vou tiltar, tá? Já fiquem cientes, tá? Tô jogando o X2, não vai ser uma live maneira, esse título aí é pura mentira, vai ser só estresse. Eu já queria deixar isso claro, tá? Galera, diversão, entretenimento, tá? É só aqui com o estrovão, porque quando eu ganho, eu fico feliz. Entendi. Vai fora, maluco. Fudeu. Tô no front post. Ai, você não foi pegar boost não, né? Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Vai dar mais uma ainda. Ai, maluco. Tá de tirar a ação, hein? Ai, meu Deus. O que que foi aquilo? Eu dou uma na parede pra dar outra depois, rapaz. Ô meu, milho, milho. NPC. Toma na barca, na barca, passezinho meio. Vambora. Aumentando o sol, vai aumentando o sol, que o bar de foco acabou de começar. Ahá, ahá. Ai, ai, papai. Vem com o teu pai. Aprende, aprende, chat. Aprende, ó. Aprende, chat. Pode aprender aí. É, é, é. Vai dando um prediamp aí. Pra você ver. O pai tá mechanics. Fudeu. Fudeu não. Tá mec. Caramba, mano. Que ignorância, meu. Ó, meu. Toma, fake. Vamos, Caio. Vamos, velho. Não sei que eu tinha caído contra ele. Vambora. Ah, entendi. Ai, mano. Contrapé, velho. Porra, tamo ficando fudido no kickoff, velho. Ah, ele pulou duas vezes. Nossa. Que beleza. Ai, se Caio. Vambora. Eu e você, Caio. Vamos nessa, meu. Eu e você numa passe em play. Ai, pega. Pega, Caio. Vamos, Caio. Vamos embora. Mano, nem foi miss click isso, velho. Foi totalmente calculado. Só que eu queria que pegasse lá em cima, tá ligado? Cara, que porra de trepe crente que eu tô ouvindo aqui, velho. Trepe não, Detroit. Pega lá. Pega. 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 Cara, eu vou fazer igual o Felca, mas por Deus, né? Cara, e eu não consigo ver meu tiktok mais, mano. Só tem isso, velho. Quanto é o MR muito alto, assim? 1.800 já? 1.750. Bem esqueci. De fato, 53 ainda, velho. Bolaço, provar. Caralho. Caralho. Vão, velho. Vão, velho. Iiii. Caralho. O cara doicou, doicou de novo, velho. Vai entrar. Pigs for the Rose. A light pra mim? Me viu? Beleza, pai. Caralho. Tá. Da hora. Nossa, eu pensava... Calma. Calma. Bom. Aqui eu sou suporte. Não vou passar dos 100. Contenção. Não, acontece, né, cara? É, cara. Os caras estão fazendo... As oportunidades? Ah, não. Mas é que os caras também aqui estão... Meio... Meio... Tchenga. Seu momento. Brilhou. Nossa, brilhou. Erra. Ah, peraí, guys. Não, eu tô forçando. Eu tô forçando. Ai, calma aí, guys. Calma aí que aconteceu o negócio. Toma, toma, toma. Ah, velho. O que eu tô fazendo também, mano? Tá? Ai. Ah, velho. O André tá me desconcentrando aqui. Esse é o... Esse é o momento. O carinho só tá atrás. Calma aí. Ó. Ó. Que isso, velho. Botei a cabeça, cara. Tô falando, tô falando. Que homem, mano. Olha aí. E toma reset, ó. Tem. Passa por cima e ainda desvia do bump, tá? É isso. Não, é pra qualquer um, velho. Caí nesse, é você? É você mesmo. Era mais ou menos. Ai, mano. Caí nesse é igual, cara. Tem demais vídeos que nem precisa. Mas ele pega o próximo, tá? Não tô te farpando, Caí nesse, viu? Sei que cê tá vendo a live aí. Toma, Caíque. Nossa, olha. Cara, eu não sou nenhum especialista, mas eu acho que foi um pouco alto. Calma aí. Calma aí, fake. Calma aí, fake. Cê pega, cê pega. Não pego. Ah, valeu, né? Eu não sou nenhum especialista, mas eu acho que foi um pouco alto. Sai fora, mal. Aqui, pode levar o controle, ó. Tô de torto. Acabou, acabou. Volta, volta, volta. Voltei. Achei bem palhaçada. Toma o teu. Deixa eu esperar só. Ah, velho. Que isso. Não achei que o cara voltava a tempo. Toma. É você, Zen. Tom, Black, então. Caralho. Calma, calma. Calma, calma, calma. Ok, ok, ok. Tá tudo bem. Viu? Tá tudo bem. Então vai pro Pinch. Ah, impossível. Tá puxa. Cuscuz Pumpkin. Calma. Que isso, gente? Opa, errou na minha frente. Quer ajudinha, né? É, precisa de um help aqui. Caralho. Ah, o cara pegou, velho. Mostra o first state bomb. Tem 18 pessoas. Pegou isso. Que que é isso, velho? Aí não se conhece, né? Esse dois. O cara só vai, velho. É bom, divertido, velho. Beleza, Jato. Opa. Vem ver o TikTok? TikTok? Aqui o pai tá no meio. Hum. Uma zero já. Ainda faço uma graça. Que beleza, hein? Ó, o server vai levar pra play. Eu vou voltar tudo que eu peguei do meio. E toma. Ele é forte, velho. Que isso? Que isso? Passou aqui no canto? Impossível. Bicho forte, velho. Como é que não saiu pra cima isso aí? Sim, vira. Toma pinch. Toma, gol. Ai. Não vai. Fogou. Não fui. Ah, viado. Eu vou tomar ainda, mano. Nossa. Do Among Us. Não tomo. Não tem um boost nunca. Ah, cyber. Desculpa, velho. Deixa eu ver se a experiência é jogar. Você me marolou, mano. Então eu tô com medo de você, velho. Porra, pior que freestyle é se ele estiver tempo. É fodeu, né, velho? Ah, então. Ó, ó o que que um freestyle faz, ó. Meu Deus, pegou? Não fui. Meu Deus! Ai, caramba. Pode ir de novo, amigo. Como é, amigo? Meu Deus. Tá, também. Ó, deu bom? Como é que deu bom? Aqui, ó. Ele vai mandar pra cima. O pai já tá aqui. E agora? Quase. Bom, entregando o seu pé, né? Mais um. A porra. Aqui é domínio de Yanks, ó. Yanks vem sem. Pogo. Ele não pogo. O que que tu quer? Em cima dele. Ó, toma. E dunk? Toma. Ai, ai, ai. Era meio play. Tadinho, velho. Caraca, mano. Logo táxi. Toma. Agora que eu vi que cê tá de táxi, mano. Que isso, gente? Ué, gente. Os caras quer me deixar jogar, velho. Ué, rapaziada. Vamos nessa aí. Tá bom, né? Fazendo direito, hein? Nossa, você pegou. Cara, errei tudo, meu Aldestia, velho. Confia em mim? Confio, toma. Deixa eu ver se eu falei isso. Ah, aconteceu coisas. Ó o fake. A bush. Ai, a mongos. Nossa, eu não. Vai pegar o bush. Vai pegar o bush. Vai pegar o bush. Ah, ficou com medo. Ficou com medo. Ai, mano. Ele viu. Ele sentiu a presença do domínio. Toma. Ele só overta andinha. Vai ter que ser esse, né? Virar o vídeo. Toma. O dia que ganhei de serve, ele já tá brincando. Fazendo meme, acrobacias. Pedir um lanche, mano. Não, cara. É fit? Não, mas é de frango. Cara, então não. Ué? Não é fit. É, cara. Mas a última vez que eu comi um lanche faz um mês. Não, cara. Ué, cara. Vai até o final do ano sem comer nada. Que isso? Sem comer nada. Sem comer nada. Sem comer nada, não. Eu vou morrer, mano. Calma aí. Calma, calma, calma. Sem comer nada é gorduroso. Relaxa que eu tô no modo queiro, Pedro, filho. Tô no modo queiro, cara. Vocês não jogam, não. Não dá, não dá, filho. Não tem como, véi. O modo Kadop nunca falha, pô. Pior que ver o Kadop jogar, mano. Meu Deus do céu, véi. Não, o Kadop é ruim de verdade, pô. Em questão de mecânica, véi. Nossa senhora, mas... Só que eu não sei como esse cara pega ponto, pô. Cara, ele é muito rápido. Já viu o recobre daquele cara, véi. E aí? Errou. Errou, né? Não errou. Pô, senhor. Ah, tá. Agora tu vai, pô. Tu aproximou, agora tu vai. Oh, tô lá. Beleza, Truvão. Capotei. Oh, relaxa. Quem... Relaxa. Que... Mano. Que isso? Queidorp, véi. Olha essa dureza, véi. Olha, igualzinho ele, véi. Mano, é igualzinho. Relaxa, Tiago Rito. Você não sai vivo daqui. Oxi. O cara é mais rápido que eu, véi. Não, é GG. Não esperava que você ia morrer. Cara, como é que esse cara é mais rápido que eu, véi? Não tem bicho? Ah, nasceu. Cara, na hora que ele acertou... Calma. Não, calma aí. Queidorp nunca falha, filho. Calma aí. Que isso aí também. Queidorp nunca falha. Olha o que... Não, porque ele faz isso. Que que é isso? Isso aí não é Qidorp não, véi. Isso aí é SRIR pra cima, Tiago. Acabou o sangue. Vem, 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 vem. Ó, vem aí, ó. Oh! Não é que vem mesmo? X1 Player, rapaz. Vem com teu pai. E eu venho aqui. Ai, que... Ah, que que é isso, misericórdia? Não consigo te bumpar, cara. Também não consigo bumpar ele. Ele deu ré. Ah, morri. Eu tô? Tá. Vai ser bump, né? Eu esperava que ele errava, véi. Toma, irmã, véi. Eu juro que eu esperava que ele errava, véi. Sai, mosquito. Inferno. Cara, foi espantar o mosquito. Cabotei. Ele errou. Meu Deus, eu... Que que tá... É Deus. É Deus isso. É Deus. Que que tá acontecendo, véi? É Deus dando uma chance pra gente. Olha lá. É Deus. Cara, foi catar com seu boost, véi. Por quê? Ué. Tá bem. Ah, aí eu fui. Nossa senhora, calma aí. Eu acho que tá, hein. Eu vou nem pro bicho sem ele, porque eu tô com medo de dar um bloco e... Ó, boa sorte aí, pode rezar. Comparar? A QX1, né? A QX1. Tá, mais ou menos. Não tá em bons lençóis aí, né? Beleza. Que isso? Eu espero aí você voltar aqui rapidinho. Calma, calma. Esse troco. Não tá legal aqui, véi. Entregou, 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 entregou. Nossa. Eu acho que foi um pouco em cima. Você não tem dó, né? Não dá. Tô. Uossa! Uai! Calma, calma, calma. Calma, calma. Tá tudo sob controle. Você confia no meu X, não... Confia. O que que é isso? O que que é isso? Não, 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 não. Isso aqui não existe. Meu Deus. O que? Não, 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 não. Eu aceitei o Psyco. Mano, que porra de save Psyco foi esse? Eu sou craquei. Caralho, véi. Isso eu nunca vi. Mano, caraca, é muito ouro que eu te liguei o Psyco. Mano, puta que pariu, véi.